Ainda não tem data para ir ao plenário um projeto de lei que dificulta o acesso ao aborto legal. De autoria do deputado Eduardo Cunha, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no ano passado. A proposta condiciona a permissão da interrupção da gravidez, a comprovação de um exame de corpo de delito e um comunicado à autoridade policial. Este é o último trecho do TV Repórter que você confere agora. A advogada do Centro de Defesa das Mulheres Latino-americanas afirma que o projeto é ilegal. Ele vai contra uma série de liberdades que já estão asseguradas e garantidas dentro do Código Penal, com decisão do Supremo, uma série de questões. Existe todo um protocolo no Ministério da Saúde de orientação que inclusive ele quer penalizar quem orienta a possibilidade de realizar o aborto. A proposta se soma a outros projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, como o Estatuto do Nascituro. Ele proíbe o aborto, inclusive quando não há outra maneira de salvar a vida da mulher, se a gravidez é decorrente de estupro ou se o feto for anencefalo, casos em que ele hoje é permitido. É, na verdade, o conjunto desses 30 projetos de lei que tramitaram no país ao longo dos últimos 20 anos. É o Estatuto do Nascituro. É tudo o que há de pior contra os direitos reprodutivos e a autonomia reprodutiva. As restantes ou vão praticar o autoaborto, ou vão procurar um lugar que seja horrível, ou elas terão os filhos do estupro que nós temos aos milhões nesse país. Está no Código que tem que seguir a legislação do país. Não pode contrariar a legislação do país. Então, isso não depende. Mudou a legislação, está liberado. Mas, para os médicos, cumprir o Código de Ética não significa concordar sempre com ele. Se a mulher quer, ela quer, nós temos os meios de fazer com segurança, o que acontece proibindo? Elas não deixam de fazer. Só que aí não vão poder fazer nessas condições ideais. Então, do ponto de vista médico, a descriminalização do aborto é crucial. Mas o que significa legalizar o aborto? São várias as perguntas e as respostas. Nós consideramos que a legalização do aborto é necessária para reparar um problema que nós temos no Brasil, de saúde pública, de injustiça social e de direitos humanos. Essas dores que eu senti naquele dia, eu sinto até hoje. Essas dores emocionais. E muitas. Muitas dores que, a cada dia que passa, elas estão mais fortes. Elas não diminuíram, elas pesam muito. O que foi mais difícil para ti? Foi sofrer a violência sexual ou foi fazer esse aborto legal? A violência. É isso que eu vou ter que seguir tratando agora. É isso que eu vou... Eu faço terapia, vou continuar fazendo. E é algo que, com certeza, marcou minha vida, entendeu? Isso não tem como apagar. Não tem. Infelizmente, a parte da gravidez, eu consegui resolver, assim. Que bom que tem esse serviço. Qual foi a tua reação quando tu fez o aborto? Quando tu viu que tu não estava mais grávida? Foi um alívio, mas foi... era um aperto, assim. Eu estava desconfortável com aquilo. Mas tu te arrependeu? Não. Três opiniões, três histórias. Que se juntam às empresárias, às faxineiras, às adolescentes, às negras. Proibido ou não, milhares têm a mesma história para contar. Eu fiz um aborto. Eu fiz um aborto.